E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e muitas pessoas pediram para eu falar sobre esse caso que foi relatado recentemente por um general militar de alto escalão falando sobre esse assunto, né? Então a gente vamos comentar aqui desse general que simplesmente disse que os ETs existem e que Trump sabe de tudo. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique com a gente aí no vídeo. É, Legião Oculta, e a verdade está lá fora. E a verdade é que você está nesse vídeo e ainda não deu like, é isso mesmo? Então deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, senão os extraterrestres irão descer aí na sua casa e levar você junto, hein? E levar você embora, então deixe o seu like e se inscreva nesse vídeo. E um general do Exército de Israel abriu a boca e não falou somente que os ETs, né? Os extraterrestres existem como os Estados Unidos sabem disso e Trump também sabe. E que o próprio Trump gostaria de revelar a população toda a verdade, mas como sempre ele foi calado. Espero que nós não sejamos calados aqui nesse vídeo, né? E aos 87 anos, o general já aposentado disse que os próprios extraterrestres fazem acordos com o governo americano e que gostariam que a população realmente soubesse a verdade. Mas eles teriam que esperar que a gente estivesse preparado para uma notícia dessa, né? Que a gente evoluísse não só tecnologicamente, né? Como mentalmente para um evento desse, né? Você acha aí que a gente aqui, nós humanos, estamos preparados para descobrir que realmente não estamos sozinhos no universo? Eu sou fissurado por esse assunto, né? Estudo bastante e aqui no meu estado, o Ceará é um dos campeões no Brasil de avistamentos, né? De ovnis, tem várias cidades que a população é normal para eles, né? Eu até em breve irei fazer um documentário na Serra de Munlugu, né? Onde já aconteceu vários casos até que foram pesquisados por fólogos mundiais. E eu acredito bastante nesse assunto. Acredito sim que nós não estamos sozinhos nesse universo. De que esse universo gigantesco, infinito, né? Ele só tem a gente, aquela pulguinhazinha pequena nessa vastidão toda. E o general disse que também não tinha mais nada a perder. Que ele já era renomado no exterior, no mundo todo. Já tinha publicado vários artigos de vários tipos, vários livros. E que ele já tinha conseguido tudo que ele tinha na vida dele. Então, independente se vai acontecer ou não alguma sanção, alguma perseguição, ele não está nem aí, né? Ele tocou o fóssia para a situação e abriu a boca. Agora a gente tem que se perguntar. Por que o cara nos seus auge de 87 anos iria inventar uma situação dessa? Ah, vou aqui inventar que os extraterrestres existem e vou meter o Donald Trump, né? Do país mais poderoso do mundo do meu e tal. E foi. Eu não sei, cara. Eu não sei se simplesmente ele queria inventar algo desse tipo para chamar a atenção. Eu acho muito louco. Ainda mais para um senhor de 87 anos. Um general, um militar renomado. E lembrando que esse não é o primeiro caso, né? Aqui mesmo no Brasil, teve o coronel Weirangia Holanda, né? Que comandou a Operação Prato. Para mim, ele junto com o Vaginha, um dos casos mais bizarros e assustadores relatados do mundo inteiro. Junto com o Roswell e tal. E ele mesmo abriu a boca e contou tudo o que aconteceu lá na Operação Prato. Para quem aí lembra do Linha Direta, né? Sabe que traumatizou um todo uma geração. Se você lembra do Linha Direta, deixa o like aqui nesse vídeo. E o bizarro no caso do Weirangia, que o corpo dele foi encontrado sem vida. E depois falaram que era suicídio. Tem uma história bem cabulosa e bem assim. E assim como conversar, né? Para quem geralmente essas pessoas que abrem a boca e falam demais. Ô FBI, não estou falando nada demais, hein? Só estou aqui falando a notícia. Então, vamos ficar de olho aí no que vai acontecer com esse general, né? Já um senhorzinho, vão inventar uma conversa aí e dizer que o senhorzinho morreu de covid? Sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Complicado. E ele afirma também que se ele tivesse pensado nisso, cinco anos atrás ele teria ficado, era doido, né? Porque ele não estava preparado para tanta informação, né? E realmente eu tenho certeza absoluta de que a população não está preparada para algo desse tipo, né? Para realmente ser confirmado de que não estamos sozinhos no universo. Que as abduções são reais, que os ovnis são reais, né? E que você pode simplesmente estar andando na rua. E aquilo que você pensa que é uma estrela que está se movimentando não é. E você pode ser abduzido. Então, seria um caos, né? Seria uma loucura, né? Que mexeriam nas religiões e tal. É uma coisa muito complicada. Eu praticamente nunca dei minha opinião aqui no canal sobre ufologia. Eu já fiz vídeos de vários casos. E está passando avião. Um avião? Será um avião? Não é um óbvio. Caraca. Que sinistro, cara. Estava falando do avião. A luz principal aqui acabou. Mas vamos fazer esse vídeo assim terminar porque eu não vou, né? Caraca. Não foi entramado esse, Legião Oculta. Mas a luz aqui principal apagou. Ela está na bateria. Então vamos acabar esse vídeo na escuridão. Então me diga o que vocês acham desse caso, desse general que resolveu falar a verdade sobre os ufos. Deixe o seu like nesse vídeo aqui da escuridão oculta de eu soube. Se você gostou desse vídeo, comente aqui e coloque o que você acha desse caso, desse general aqui nos comentários e se inscreva no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo direto da escuridão. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho